Hoje conheceremos o túmulo dos filhos de Horen. Olá, Tolkien Talkers! Hoje conheceremos uma localização sutil no mapa da Terra-média. Falaremos sobre Tal Morwen. Mas antes de começarmos, vamos ao procedimento padrão. Já deixe seu like, comente, se inscreva e ative notificações para não perder nenhum novo vídeo. Vamos então conhecer o pouco que sobrou de Beleriand na Terceira Era. Tal Morwen é Sindarin para Ilha de Morwen. Contém os elementos Tal, que é literalmente Ilha, e o nome próprio Morwen. Esse nome não é escolhido deliberadamente. Ele carrega o nome da própria Morwen Eledwen, esposa de um dos mais renomados e grandiosos guerreiros dos homens Húrinthalion. Após se perder da sua filha Nienor, por conta do dragão Glaurung, Morwen nunca mais volta a ver seus filhos, não em vida. Mas ela eventualmente os reencontra. Após os eventos que são contados na tragédia dos filhos de Húrin, Morwen encontra o túmulo feito para seus dois filhos. Ali ela se reúne, após tantos anos com seu marido Húrin, onde mesmo nunca entendendo como os filhos se reencontraram, expira seu último sopro de vida. Húrin a enterra ao lado dos filhos e coloca o nome da esposa ao lado deles. O monumento ficou conhecido como The Stone of the Hapless, ou Pedra dos Desafortunados, em nossa tradução. Posteriormente, um vidente de Brethil, chamado Glyrhwin, profetizou que a pedra permaneceria inviolada para sempre. O próprio povo de Brethil o enchia de flores na primavera e frutos no outono, enquanto habitavam por lá. Há algum tempo, após a morte de Morwen, ocorreu a Guerra da Ira, e Beleriand então foi devastada. Mas o monte e túmulo da família de Húrin permaneceu intocado e inviolado, conforme dito pela profecia de Glyrhwin. Mesmo considerando que outros montes conhecidos das proximidades, como Amon Obel de Brethil, foram para o fundo do mar, o túmulo permaneceu e daí em diante ficou conhecido como Tall Morwen, a ilha de Morwen. Possivelmente em homenagem à mãe dos filhos de Húrin. Sobre a ilha em si, temos citação sobre ela apenas em O Silmarillion, quando Tolkien diz que conta-se que um vidente e harpista de Brethil chamado Glyrhwin fez uma canção, dizendo que a Pedra dos Desafortunados não seria profanada por Morgoth, nem jamais derrubada, nem que o mar afogasse toda a terra, como depois de fato aconteceu. E ainda assim, Tall Morwen está sozinha na água, além das novas costas que foram feitas nos dias da Ira dos Valar. Sua localização exata nunca foi notada em nenhum mapa conhecido e publicado do próprio Tolkien. Mas como nós temos o mapa de Beleriand, o máximo que podemos fazer é especular colocando-o ao lado do mapa da Terra-média. Assim podemos ter uma noção de onde a ilha estaria ao fim da Terceira Era. Detalhe que até para os filmes e a série da Amazon, Tall Morwen existe nos mapas. O que é um bom sinal de que as equipes sabem muito bem sobre o material que estão utilizando. Em seu Atlas da Terra-média, a própria Karen Fondstad também se aventura em pontuar onde seria a ilha se baseando na posição de Beleriand após ser afundada. Ainda que cheia de mistério, uma coisa que sabemos é que o túmulo de Turin, Nianor e Morwen permanece intocado, mesmo milênios após a sua queda. Então por hoje é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se ainda não fez, deixe o seu like, deixe seu comentário, se inscreve, ative as notificações, compartilhe com os amigos e siga-nos em todas as nossas redes sociais. E lembrando que você pode ajudar o canal de diversas formas. A primeira é comprando pelos nossos links de compra pela Amazon. Assim você ajuda o canal sem nenhum custo adicional no seu pedido. Temos também o nosso projeto Legendários para legendar todos os nossos vídeos para o idioma inglês e fazer com que o TT atinja fronteiras ainda mais longínquas. Mais informações aqui embaixo, também na descrição do vídeo. Você também pode ajudar através de doações, sendo um padrinho aqui do canal. Seja um, seja dez reais, você pode contribuir como puder, também acessando aqui embaixo na descrição do vídeo. Então hoje eu vou ficando por aqui pessoal, muito obrigado novamente, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí